Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você que está aqui no Homem de Pra Mais um episódio de V-Rising, eu sou o Vitor. E eu sou uma chapanhã igual um boi ladrão já no início do episódio para o seu entretenimento. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, aborta, aborta. Pegar uma pessoa errada? Pegar uma pessoa errada. Calma aí que eu tô pegando um sangue de 59. Bota que essa daí não tá no cardápio não, não tá no cardápio não. Fui, so long suckers. E é isso aí, você tá aí, deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário, veja a gente sofrendo, pra te fazer feliz, pra te fazer entretenimento. Conta pra gente o que tá achando, o que não tá achando, considere apoiar o canal, não é verdade? Isso, é isso aí, tudo isso aí que é de bom. E pera aí que eu apertei o botão errado, eu vou tomar uma frechada de tiro ao Álvaro, e no caso o Álvaro sou eu, e vambora, Vitor. Vambora que a Jane não dá pra brincadeira não, essa mulher aí, é um pouco mais pra frente. Por enquanto não, por enquanto não rola não. Mordemos mais do que conseguimos mastigar, como diria... Como diria quem? Ué, os pessoal que falam a língua da rainha, que não é mais a rainha. Agora é o rei com a mão de salsicha, rapaz. Exatamente. Cuidado que a mulher tava aparecendo aí até agora a pouco. Tem que subir, pô. A mulher tá aqui pra cima? Não, agora tá aqui pra esquerda. Eu já perdi, já perdi. Cuidado que ela tá vindo aí, hein. Ai, 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 ai. Não, pera aí, minha senhora. Pera aí, minha senhora. Cuidado que isso aí, esse negócio é pontudo. Te machuca. É... Cadê a... Putz, capir. Tá pro norte. Pior que ela tá vindo pra cá. E agora? Tem uma saída aqui, ó. Vamos dar um olhé nela. Tem uma sinuca de bico. Vamos dar um olhé aqui, ó. Por trás da casa, ó. Cadê? Faz um nananã aí. Exato, mas nananã. Ah, é. Cuidado. O cara do sino ali, toca o sino pequenino. O cara do sino ali, toca o sino pequenino. O cara do sino ali, toca o sino pequenino. O cara do sino ali, toca o sino pequenino. O cara do sino ali, toca o sino pequenino. Pá, caceta. Cadê? Pra cá, pra cá, pra cá. Pá, cá, pra onde? Só quero sair dessa galera. Norte, norte. Eu acho. Ah, cadê? É, beleza. Estamos indo ao nordeste. Aí, achei, 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 achei. Eu acho, só se cure. Achei. Seu sangue não tá cheio não. Vou usar meu ultimate boladão, rapaz. É, eu também usei, mas eu errei a mulher. Ótimo. Assim ajuda bastante. Ela, né? Nossa, essa mulher gritando, ó, o show e o discipline. Tô me sentindo tão submisso. Você tá descobrindo novos fetiches. Eu tô, eu tô descobrindo novos fetiches. Calma, minha senhora. Você sabe quem foi o gordo que cortou a árvore. Ah, droga. Fez mais estrago do que muita coisa que ela tava fazendo. Pois é. E eu tô morrendo aqui, calma aí. Você também? Pera aí, essa moita é minha. Você vai falar... Shining Blessings. Shining Blessings nada não, minha senhora. Shining Blessings nada não. This is my infiction. Parece de alguma... Início de alguma letra de música. Não é? Minha história. Rapaz, essa... Essa paulada aí dói, hein? Não é? Eu vou mostrar pra você a disciplina. Ai, minha senhora, não fale essa frase. O menino tá ficando todo liçado. Ah, eu vou queimar de novo. Quem é que me deixa lento? Você merece queimar? Você é um vampiro mau. Você é batido, hein? Seu segura aí as pontas aí. Ai, ai. Eu vou... Tentarei não falecer. De novo. De novo, onde é que estamos? Tá, acho que aqui é mais perto. Olha, vou te falar que esse negócio de lutar de dia faz mal à saúde, hein? Não é? Quero saber quem foi que escolheu isso. Ah, eu não falo nada. É... Inclusive. Se ela falar que vai mostrar disciplina pra você, é pra mim. Putz grila. Toma o meu! Ai, Jesus. Aí ficou complicado. O cara passou a flecha por entre a pedra e o... Esqueci o nome do troço aqui. E a sua cara. E o mineral aqui. O cara atirou pelo buraquinho e acertou o meu olho. Putz grila. Mas esse também mereceu, né? Eu que sou muito ruim, tô só arrumando desculpa. Ah, sim. É um pouco de cada coisa. Sempre, sempre importante dividir em partes iguais. Exato, exato. É, a gente volta daqui a pouco. Segure aí. Pois é. Vai lá, vai lá, vai lá. Bora, maluco. Ai, não fala isso, minha senhora. Alguém pode, por favor... Segurar os fetiches? Que eu não aguento. Ai, 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 ai. Doeu. Com o equipamento danificado. Puts. Pô, sanguinho não ia mal não, hein? Pera aí. Pega lá, pega lá. Porrada nela! Morreu! Oi! Morra, peste! Ainda tem tempo de se arrepender, viu? É, tá na minha hora de te disciplinar Pô, ainda tem tempo por repente É a última rima antes Pronto, Vitor Pô, o que a gente já pegou de interessante aí? Não sei o que tá vindo a galera aí Melhor não ficar olhando Olha o... Tá vindo a galera aí, eu já avisei Já tô fazendo a curva aqui em Albuquerque Ela liberou a capacidade de fazer lã, não é? Não, é negócio da bolsa Esqueci o... A gente vai fazer... Venda descoberta na bolsa Entendi Caraca Eu tô perdidão aqui, só tentando fugir É aqui de cima, o castelo tá logo em cima Tô chegando na Coab, o senhor me aguarde Ah, na Coab, que susto Eu entendi tu falar Tô chegando evacuado Falei, gente, alguém limpa Ele, pelo amor de Deus A gente abriu magia de quê? Não sei Eu tô aqui guardando loot Porque essa é a minha vida A gente abriu a habilidade de fazer linha de lã A bolsa lá que vai aumentar nosso inventário O senhor é uma ótima Aí eu vi vantagem É... Óleo Óleo é importante pra fazer o outro nível de couro, cara Ah, porque eu tô pegando couro grosso lá das vacas Sim, mas pra fazer o couro matéria-prima Aham Precisa de óleo Ah, entendi É... O que mais? Eu tenho que ver as paradas aqui, ó Onde é que a gente faz essa bolsa de fio de prata? No mesmo lugar que a gente faz a bolsa padrão Deve ser lá na alfaiataria A gente mexeu ali na escada É um negócio de couro, é Aqui, ó É na alfaiataria Couro, moeda de prata O senhor veio também? Eu vengo E linha de lã Eu... É Cadê? Linha de lã Temos 51 Couro, temos 127 Agora tem que pegar a moeda de prata Rapaz, a gente dá... Mostrei ter... Isso aqui é um negócio de magia de ilusão O senhor gosta de magia de ilusão Tem uma magia do mosquito aqui Magia do mosquito Involta um mosquito espectral no local indicado Que atrai inimigos próximos e explode Problemas de conexão? Peraí, 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 peraí Isso, eu não gosto... Voltei A piscou aqui também Deve ter sido o servidor, mas já voltou, já Tem um death fantasma Vou fazer dois aqui Dois... Ah, não, não posso fazer? Por que que eu não posso fazer? O senhor... O senhor está me vendo? Não Peraí, agora eu tô Vai, dá o seu... Faça o seu dash O death fantasma você pode Lançar de volta Uh... Uh... Gostei desse, hein Por que que eu liberei o de... É, porque eu tinha... O de gelo Porque era outro ponto Uma coisa no Splinter Cadê o death fantasma? Quero esse Velda ilusão Antes da barriga esvaziar Você pode usar de novo Ele volta pra onde você tava A... A... A sacanagem é essa Tem que lembrar disso Mas tá ótimo O senhor pegou aí Sua bolsa de couro? Ih, não Eu tava... Tava mais preocupado com a magia O senhor me perdoe Não, o senhor está perdoado Tá lá no... No negócio de couro Tô indo lá Tô indo lá Pô, mas isso aqui é muito útil Negócio de voltar pra onde você tava Pô, isso é útil demais, cara Não, o problema é só quando você esquece Ah, é Se ela tá pegando fogo onde você fugiu Aí você aperta Ah, se é, realmente Não tinha parado pra pensar nesse contratempo E aí Vou botar aí a minha bolsa antiga Pera, se eu economize as linhas grossas que farão fogo Não, 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 não Pô, quase que eu ia botar a bolsa... A nova Ah... Ah, merda Do nada O desespero É o que que tá acontecendo Rapaz, próximo da lista É a magia O anel de feiticeiro tá ruim Você só tá com o anel diferente do de feiticeiro? Eu tô usando... Não, o anel de feiticeiro É isso mesmo Eu preciso de quê aqui? Pó de túmulo, pó de pedra e lírio do pranto Lírio, temos tudo Temos tudo Cara, se não me falha a memória Hum É, deixa eu ver Eu acho que a magia tá aqui, ó Ou é aqui Ou é aqui O senhor vai mostrando aí que eu vou... Que eu tô... Que eu vou dar um jeito aqui no meu... Eu acho No meu anel Se não me falha a memória é aqui mesmo Pronto Vou deixar marcado? Ah, o senhor deixa marcado aí que eu... Isso aqui... Eu já resolvi meus problemas aqui Vamos lá atrás dela Hoje eu quero maldade Vamos lá atrás dela Pô, e vai ser... Vai ser bastante maldade se a gente conseguir pegar Magia, magia Pô, que a gente vai liberar as paradas, né? Pois é Tem bastante coisa aí na agulha pra gente... Tem um monte mesmo Onde é que foi? Ah, o senhor tá pelo norte Zé, guarda aí, Zé É Fecha a porta Se eu chegar entrando gritando Fecha a porta Aí tu fecha Mas depois que eu passar só É, pois é Não, mas aí Pô, antes você vacila Aí tu vai ser demitido Rapaz... Como é que você vai viver sem o seu salário? Tem uma criatura 36 aqui, isso... Não, eu tô com... Eu tô com ladinho no 59 O senhor pode pegar Se estiver precisando Eu tô precisando O senhor tá precisando? Que tá dando distante Por que a gente tá indo andando? Porque não tem teleporte mais perto Não temos nenhum teleporte mais pra dire... Pra... Pra leste do mapa? Pera aí que eu tô... O senhor tá vendo a marcação aí? Tô Tô indo na direção dela É que tem uns malucos aqui Eu vou passar no meio deles Olha Tem mais dos malucos aqui Olha pra vocês também Eu acho que é aqui É, tem uma ovelha aqui Cara, esses animais de fazenda São bons porque eles dão... Eles dão pele grossa Cavalo, é... Vaca, ovelha Dá tudo pele grossa Vai passar o fogo nos bichos Não, agora não É só no futuro próximo É só pra ficar de olho Se a gente precisar de pele grossa Sim Tem que pegar esses animais Falando em próximo A mulher já está aparecendo Como próxima aqui Ah, já Ah, aqui que é o tal do coliseu Olha O Vitor descobriu nos lugares Não, é que eu já tinha visto Isso deveria ter algo interessante aqui Cadê? Ó, tá sabendo que falta pouco tempo Pra acabar a noite, né? Ah, mas lá dentro é coberto Relaxa É coberto? Ah, que bom O bom O bom, gente É que assim Eu achei que eu estava num relacionamento Com o Vitor aqui Nesse jogo Que era uma coisa Entendeu? Era uma coisa Exclusividade Mas não O Vitor Ele acha que o relacionamento é aberto Então ele joga sozinho o jogo Sem a minha pessoa Eu não sei como lidar com essa Com essa informação Então o senhor O senhor não fica Qual que é o procedimento padrão? Se o senhor ficar revoltado Que eu joguei sozinho Eu tô me sentindo traído um pouco Mas tudo bem Entendi Eu aqui Eu aqui não jogo jogo Eu vou atrás das informações Apenas Tem uma diferença Entendi Mas o senhor não O senhor tá jogando o jogo Na minha cara Cara? Ah não Eu tô Eu esquece Você pode mudar de assunto Se eu permito Não, não, não A torre proibida Eu olhei pra ela E tava com uma caveirinha na cabeça Eu falei Algo está errado É só que eu estava Eu tive que desequipar a minha espada Pra conseguir lutar Cadê a mulher? Vambora, maluco Casa caiu, minha senhora Vai ler nada não Por que que tu usa isso primeiro, cara? Isso não enche o sangue? Ah, mas o O tempo pra carga é o mesmo Não, eu sei Pô, esses livros dão dano, cara Tá parecendo até o livro do Dungeon na Rubeck Rapaz Sai de perto Só não aperta o barro de espaço depois Não, meu sangue tá na merda Pega aí, pega aí Pega as esferas Do dragão? Vamos ajudar As esferas do dragão Do dragão Já tá o primeiro episódio do Vai lá, vai lá Vai lá que eu vou tentar segurar aqui Eu vou voltar pra onde? Eu não faço ideia Eu vou morrer Já aviso logo Pô, pior que não tem um nada aqui perto É a lógica O teleporte mais próximo É aquele que a gente veio O senhor aguenta isso aí O senhor é um homem Forte Parece que eu tô com sete de sangue, né? Pô, sete é muita coisa Morre Ah, droga Deu pra aguentar não Parece que a moça não é terça-feira Pô, não é nem o domingo Estamos aqui com duas poções Bebida de felicidade Bebida encantada E vamos um de cada vez Não é isso? Quem começa? Só tentando no counter Vai você primeiro Vai lá, então vambora O meu counter é um pouco melhor Ela não tá nem me vendo Não, o bagulho pegou na O bagulho pegou na parede E não chamou ninguém, não Pô, meu sangue foi pro vinagre aqui agora Quão longe eu tenho que tá Pra parecer que eu tô desengajado Quer que eu vá lá? Não, tá Fica aí É bom você ir até acabar teu sangue Eu vim aqui fora curar Show Vai lá Tô voltando Beleza Tô aqui só de longe torcendo pelo senhor E voltou a mesa dela Vai voltar lá na não Morra a mobília É, droga Dê-me Posta Rapaz É, acho que eu vou morrer aqui de novo Achei que você tinha saído Não, eu tô aqui dentro Era pra tu ter saído pra se curar Agora eu tô ferrado também Não, tá tranquilo Pra espada da vida Droga Morrer Não entendi a lógica Eu tava tentando ficar de longe Te dando um suporte, entendeu? Essa era a lógica Who dares To disturb me Amém! Deixe-me te ensinar algo! Acontece, demônios! Accepte estes vasos! Aqui está uma mensagem mandatória! Um sacrifício é necessário! Um gosto de conhecimento! Isso é necessário! Vem, mulher! Jantei os minions delas! Beleza, beleza! Está quase morrendo! Vem junto! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Morre, desgraçado! Morreu! Eu estou morrendo! Estraindo sangue V e pegando fibra no chão ao mesmo tempo! E é assim, meu irmão! Peste! Meu Deus! Que mulher chata! Pistolas de ferro impiedosas! Não sei nem o que que é! Já curti! A gente nem pegou a habilidade de fazer pistola ainda! Pega com a Jade, se eu não estou enganado! Meu irmão, eu não quero saber! Eu quero saber que ela morreu! Caraca, meu camarada! Nem dá para pegar! Ah, não! Agora apareceu! Peguei! Caraca! Caraca! Que mestre foi essa, cara! Putz! Ganhou uma habilidade fantasma aqui! Uh, socorro! Estou de nível 1 ainda! É! Relaxa! Relaxa! Uh! Solta o estofado! Solta o estofado! Estou tentando soltar o esfíncter, mas está difícil! Pô, quem morreu aqui fora? Quem morreu aqui fora com 16 fibras? Fui eu, pô! Fui eu! Ah, voltar para lá e colocar essa mesa de estudo! Um monte de coisa para pesquisar, pelo amor de Deus! Não vou te enganar não! Eu acho que eu mandei bem com ela, hein! Mandou, mandou! Eu cheguei ali fora, vi que o... Eu não sei se é porque você estava perto da porta e era bem onde eu estava chegando... Ah! Ela invocou um monte de Minion! Um monte! Aham! Aí eu usei o Ultimate para rebocar... Tem um Guerreiro 97 aqui, maluco! Ih! Vai chamar ele para prender? Tem como? Não! Pô! O problema é que vem ele e maior galerão agora! E a gente está longe do castelo para caramba! É melhor não! Pois é! É melhor... É melhor evitar a fadiga! É! Esse... Esse edge de fantasma parece bom! Cria um escudo em volta de você! Eu vou matar o cara! Dá uns debuffs maneiro! Peraí cara! Não é você! Não é contigo não! É! Consegui um sangue interessante aqui! Pô! Meu irmão! Caraca! Tô aqui! Que eu não me aguento! Não acredito! Estou estuper facto! Estou perplexo! Peraí que eu perdi o caminho de casa! Eu tô vindo aqui por cima! Ah! Acho que eu vou por baixo! Enfim! Vou por cima! Vai em baixo! Acho que só deu... O senhor... O senhor lutou eximiamente! Muito obrigado! O senhor segurou a peteca ali a maior parte do tempo! Eu só cheguei para tentar... Diluir ali quando... Quando juntou o galerão eu usei o ultimate, pô! Para chamar todo mundo! Eu vi! Eu vi! Aí eu tirei o pessoal de você! Ficou só você e ela! Naquele... Que é uma gostosa! Aquela... Ela tem aquela habilidade lá que fica... To me my minions lá que enche o sangue dela! Aham! Aham! Que ela sacrifica um no livro! Isso! Isso! E eu acho... Infeliz! O que? Você é tão fecha de sangue! De sangue de fogo! Putz! Ah! Achei aqui o vampiro ressequido! Achou? Achei! Achei! Ele é engraçadinho! Ele pega fogo quando morre! Isso! Tem uma mulher me cheirando aqui, cara! Cruzes credo! Tá vendo? Só eu que tenho fetiche estranho não, maluco! Lá com a mulher lá do... Vai com a disciplete! Ah... Tem uma... Eu não sei se é uma espécie de sucubus aí em morte... É... Que ela joga uma magia que te encanta! Aí você sai andando igual um bocó na direção dela! Ah é? É! Chama-se ser mulher e pra gente ser homem! Essa aqui é a magia! Pois é! Ai ai ai! Homem é todo bicho besta! Enfim! Olha! Eu tenho duas madeiras sagradas! Por quê? Aí ó! Já dá pra gente fazer um altar e ganhar dinheiro com o dízimo! O barulho de porta era o seu? Eu tô aqui em casa! Ah! Então... Não estamos assombrados ainda! Bem, vamos lá! Como é que a gente faz pra gente construir o bagulho aqui? Graças a Deus! É... É o escritório! Pergaminho, tábua reforçada e pano! A gente tem um chão! Temos... É... Não! Temos não! Não! Mas também não faz diferença! Faz diferença só pra prensa! É! Vê se a gente tem alguma tábua reforçada lá na serraria! Tem! Por favor! É... Cadê? Temos 32! Tá! Tábua reforçada! Ótimo! Joga aí no chão aí, faz favor! Vou pegar todas as paradas aqui de conhecimento! Mentira! Menos as páginas que a gente não precisa! Ah! Toma aqui também! Show! Calma aí! Calma aí! Tem mais! Beleza! Vambora maluca agora! Momento glorioso! Momento de redenção! Pô! Onde é que você tá? Cadê? A gente pode construir quatro! Quantas eu sei o que... Pô! Pronto! Você tá em cima! Tô em cima, pô! É em cima que tá esparado! Eu não vi! Eu confundi o senhor com o Siso! Poxa, achei que a gente tinha bastante... Bastante... Não temos tantas coisas assim pra desbloquear não, mas tudo bem! Poção de resistência a alho! Pesquisa! Pingente de feiticeiro! Pesquisa! Machado de ferro impiedoso! Pesquisa! Foice de ferro impiedosa! Pesquisa! Arco longo de ferro impiedoso! Pesquisa! Pistola de ferro impiedosa! Pesquisa! Que bom que foi! Esse pistola a gente nem sabe fazer ainda! Peitoral de caçador de sangue! Luva de mago das trevas! Caminhos de... Paralelepípedo! Ó que beleza! Ih! Cabaram os livros! Agora a gente pode fazer... E os pergaminhos! Pergaminhos! Um pergaminho! Liberou! Pingente de bruxo! Outro pergaminho! Liberou a espada de ferro impiedosa! Boa! E acabou! Norena Food agora! O resto... Pô! Esses pingentes fazem uma diferença danada, hein! É! É verdade! Temos que ver como é... Mas faz no... Faz onde o pingente? Eu acho... Eu não sei se tem... Precisa do... Do... Da parada de fazer joia! Tem um... Eu acho que tem uns... Uma bancada de fazer joia! É isso! Eu só sei! Mesa do artesão? Aham! Não sei se é aqui... Não, mas a gente não... Acho que a gente ainda não consegue fazer não! Ah! Cara! Que tran... Olha! Vou te falar! Essa foi a mestra mais satisfatória pra mim até agora! Pô! O que mais deu trabalho é... Faca de dois legumes, né? É! Essa também! Vamos ver aqui na ferraria! Na ferraria a gente pode fazer a pistola que a gente... Norena Food! Do arco de ferro impiedoso nós temos! Não! Pistola dá pra fazer? A impiedosa! Mas a gente precisa da pistola normal! Ah! Nem a pistola nem a foice dá pra fazer agora! Exatamente! Precisamos de Safira, Rubi e Ametista comum! Safira, Rubi e Ametista comum! Vamos ver! Rubi temos pra caramba! Safira temos pra caramba! Ametista temos pra caramba! Precisamos de tábua reforçada! Tábua reforçada talvez não tenha tantas! É! Bota pra fazer mais aí! Eu tenho que pegar material aqui! E... Essência de sangue maior! Eu acho que... Eu botei pra fazer um monte! Além dos que a gente tinha aqui! Deixa eu ir lá buscar! Ah... Ah! E o peito... O negócio do bruxo aqui! Peitoral de não sei o que do bruxo! Cadê? Peitoral de caçador de sangue! Ah! Dá pra fazer, pô! Lingóia de ferro e couro grosso! Lingóia de ferro e couro grosso! A gente só precisa disso! A gente melhora... Dá pra melhorar duas partes da nossa armadura! Cadê a... A forja aí ainda? É! Pior que eu acho que a gente vai ter que escolher aqui! Porque só temos dezen... Dezenove essência de sangue maior! Trinta tábuas! O que que eu fiz aqui gente? Me enrolei todo! Peraí! Ah não! Dá pra fazer! Dá pra fazer! Deixa as tuas paradas aqui que eu faço! Tá! Peraí! É a espada, o machado e o arco! Pronto! Só buscar aí! É o... Arco é no cinco! Machado... Oh delícia! Não, machado é no três! Boa! Oh delícia! Agora sim! Até que enfim! Agora deixa eu pegar! É oscuro grosso! Tem uma marreta de ferro e piedosa não? Não! Pra trocar minha marreta? Não! É couro grosso... A gente tem couro grosso não né? Só pele grossa né? É... O couro precisa... Matar o bicho da neve lá pra... Pra conseguir fazer! E... E ferro? É couro grosso e ferro que precisa? Peraí que eu tô perdidaço! É o que eu esqueci! Pra fazer outro tia de arma! O próximo? Não! O próximo... Próximo! A gente tem duas peças aqui! Que a gente pode fazer! Eu quero saber se é o couro grosso... E a... E qual o outro ingrediente? É couro grosso e lingóide ferro! É couro grosso e lingóide ferro! Beleza! Couro se faz no curtume, correto? Pra fazer couro grosso... Eu não sei se a gente já consegue! Consegue? A gente não consegue fazer couro grosso ainda! Ah que bosta! Couro grosso é só no nível 55! Frostmoyer! Ah que merda! É! Bom! Devagarzinho a gente vai tá subindo! É! Agora pode ser uma boa ir atrás do Krieg! O Krieg vai dar foice e... Pra... Pra dar foice a gente pega a foice piedosa! Ou... Ah! Atrás da Leandra a gente pega a pedra do flagelo! Será que ela que... Será que ela que dá essa mesa do artesão é o que... Que faz essas pedras novas? Pode ser! Eu acho que ela pode ser a próxima... Porque... Se você reparar... O que mais sobe o nosso nível... São as joias! Tem... E o arauto do... O arauto do... Do crepúsculo aí! Pra gente pegar a galera de volta pra botar nas celas! Eu acho que ela que é o Stonks da próxima... Vou marcar ela aqui pra próxima! Eu não lembro dessa mulher cara! Não é possível! É... Mas e quando que a gente vai encontrá-la? Quando? 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 No próximo episódio! Já não era sem tempo desse episódio acabar! Jesus Cristo! Meu irmão já tá... Tá maluco! Enfim! Você que chegou até aqui! Você é um guerreirinho mesmo! Muito obrigado! Pela sua atenção! Pela sua dedicação! Pela sua... Paciência! Me fugiu a palavra! É! Não! Não era paciência não! Audiência! É! Exatamente! Algo nessas linhas! Mas eu ia falhar miseravelmente! Enfim! Muito obrigado por tudo isso! Você que... Pô! Viu o tudão desse episódio! Considere apoiar esse canal! Isso! Vê o quanto que a gente sofre aqui! Agora espero que sofremos... Que sofremos... Espero sofrer menos! Tomara! E você que chegou até aqui! Já deixou seu like! Já deixou sua inscrição! Já deixou seu comentário! Já ponderou aí! Se eu dar oito reais ou não! Pra esse bando de... 7,99! Incompetentes! Quer continuar assistindo o que a gente tem feito? Clica aqui no meu retângulo! Pra ver o que tem saído mais novo! Ou clica no retângulo do Monster! Pra ver o próximo episódio! Vamos simbora! Vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma